Vamos começar os trabalhos pessoal, na feira de porco de Campina Grande Essa é a manhã de quarta-feira, dia 1º de março Marconi nos trouxe uma porcada a primeira Bora Marconi, diga meu patrão, tudo na paz Muito bem Tá sem choro hoje Que é isso Marconi, vamos ajeitar Marconi, não quer correr pipaia Que padrão da mercadoria É sem choro Marconi, tá pedindo a quanto? 1.600 1.600 Marconi, tu vende duas aqui? Não vende nada Na média de quantos quilos hoje Marconi? Acho que quem vendia era duas Tá na média de quantos quilos? 110 quilos 110 quilos aí Pé viva, de carne só dá 80 A balança lá A balança lá A balança lá Diga aí a balança lá É para a balança É para a balança Tem maior prazer, diga aí Diga aí, vem perto de mim Valeu Marconi Falei meu amigão Bom dia Carlinhos Tudo na paz meu amigo Graças a Deus Tem uns vendidos por aí Já tá separando A partir de quanto Carlinhos? Diga aí meu irmão A partir de quanto? A partir de 1.100 Vem aqui pessoal Liga meu patrão Tudo na paz Olha aí a feira não tá tão cheia pessoal Mas tem bastantes animais por aqui Deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho Se inscreva no canal Falar aqui com Caio Falar aqui com Caio Bom dia Caio Tudo na paz Já vendeu todos Caio Já vendeu todos Caio Só vou deixar mais baixo Fica mais liso A gente vai trabalhar Fica ali Caramba Eu tô aqui com o meu irmão Eu tô aqui com o meu irmão Eu tô aqui com o meu irmão Tá separando a luz que fez na luz aqui pessoal? Caramba Caramba Já separou os que foi vendido Ô Caio Vai vender a conta aqui hoje? 1.150 1.150 Ah 1.150 aí Nossa amigo Caio de aeroboa Valeu Caio Olha Gil Como é que tá Gil? Que melhor graças a Deus Graças a Deus Vinha feira tá boa? Tá bom demais E aqui tem uma balança gigante viu? Uma balança agora pra pesar aí ó Balança digital Só paga o que tem Só paga o que tem hein A gente tem como acaba puxar mais não Tem não, tem não A bicha dessa pesa quantos poucos Gil? Pesa até 4 Até 4 aí É 500 quilos ela pesa 500 quilos Olha Gil, tá saindo como aqui os bichos? 15 reais A 15 reais aí na balança A 15 reais A 15 reais A minha dica renta a gente o preço aqui Procura o Gil Procura o Gil que o choro é garantido É isso aí Valeu Gil Obrigado Bora o Osto Trouxe algum hoje Primeira Osto tá só olhando Valeu Osto Bom dia seu Zé Tudo bom? Tudo na paz meu patrão Valeu Graças a Deus né É Aí tá a partir de quanto? 350, 400 350, 400 350, 400 O cabra se ajeita por aqui né É Macho e fêmea aí Hein? Tem macho e fêmea aí É, tem macho e fêmea Macho e fêmea Os machos tudo capadinho É, tudo capadinho Tudo capadinho Tudo no ponto pra engorda É Primeira de luxo Quem quiser comprar Só procurar seu Zé É Obrigado seu Zé Valeu, valeu Boa feira viu Valeu, valeu Tudo de bom Aqui tem o lote primeiro hein Aqui tem o lote primeiro hein E é tram puro aí ó São macho e fêmea? É macho e fêmea misturada aí Macho e fêmea misturada aí A reprodutor e matriz aí ó A quantidade tem aqui ó A quanto? 280 280 aí Lotezinho primeiro, são quantos? Tem nove aí Tem nove 53 36 36 48 Fala com o Renato Renato Valeu Renato Ligadão viu Meu negócio aí Olha aí pessoal Quem quiser comprar ó Não vender na feira é só ligar ó Neguinho dos Bacuri já tá por ali pessoal Agora aqui tem o lote primeiro hein Dois lotezinhos primeiro aqui Ô neguinho é teu também? Esse aqui não é teu não O teu é só esse né neguinho? É esse aqui Esse que tá chegando aí Bacuri pra todos os gostos Aqui tá recheado hoje ó Recheado Tem um branco que não atrás tem Lachuguai de Piatã Tem de tudo um pouco Todo tamanho Todos os preços Bacuri 150 De 200 De 180 De 220 Não precisa daqui de São Bacuri não Só se ele quiser Todo tamanho Todo tamanho Toda cor Toda raça Toda cor Macho e fêmea E toda raça Aqui o neguinho hoje tá com tudo Tá recheado hein Tá uma beleza hein neguinho Hoje o cabra não pode reclamar da mercadoria não viu Valeu neguinho Valeu neguinho Valeu neguinho É muito bem neguinho E o telefone Terça-feira Toda terça-feira Toda terça-feira Filma aqui as coisas da feira Pra você que está em casa É O cabra não puder vir à feira Vai ficar por dentro de tudo né Se não vir à feira Mais consegue tá por dentro dos preços Por dentro das qualidades de E ver se a feira tá boa Se não tá né neguinho Ver os preços Ver que tá bom Tá rico né que tá É muito bom É muito importante você Compartilhar Fechar o like E hoje tá voltando ao normal né Na semana passada Teve a mudança Serial Pernambuco Pernambuco Agora o outro Vai ficar normal Ai neguinho como é que tá Como é que tá a feira hoje Feira tá bonzinho né Começou agora De amanhecer agora Vamos ver né É Valeu neguinho Valeu um abraço Obrigado Boa negócio aí viu Amém meu amigo Valeu com Deus Valeu Deixa eu ver se eu consigo pegar o preço aqui Bom dia meu amigo Tudo na paz Graças a Deus A partir de quanto aqui A partir de 300 A partir de 300 Vai tirar agora meu véi Vai 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 Tá com um lote diferenciado aqui Olha aí A pessoa já tá negociando aqui ó Esse lote também é teu? É Aqui é a quanto? 300 300 pelo outro Lotezinho de Prietran aí ó Boa coisa mercadilha boa Quem quiser comprar só falar com Alcide 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 tu tem contato? Tem 88197208 Valeu Alcide brigadão viu Valeu de verdade Valeu Valeu Quiser comprar aí pessoal Se não vender tudo aqui hoje Isso Aí tá primeiro hein Quem quiser bom Tô olhando eu venho pra cá Na hora Valeu Alcide obrigado viu Vamos encerrando por aqui pessoal Falando da Prisma Poços Prisma Poços que é empresa de perfuração de poços A situada aqui em Campina Grande vem atendendo em 3 estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Fura até 150 metros de profundidade E dividem até 10 vezes o cartão Pensa em furar um poço Prisma Poços Falar também do BRS Capiaçu Toda quarta-feira você vai encontrar as mudas do BRS Capiaçu E o BRS Curulim As melhores mudas da região Toda quarta-feira pessoal Que beijo Com o seu rosante